Olá, meu nome é Mariane Ribeiro, eu sou egressa aqui da PUC, já estou formada há 10 anos. Hoje eu tenho o meu próprio escritório, que se chama Mariane Ribeiro Brand. A gente atua muito na área de Brand Design e o que a PUC me trouxe ao longo desses anos foi a metodologia. Hoje eu trago isso muito e é um discurso presente na marca, é que o design é construção. A PUC trouxe todo esse embasamento, tanto que hoje, além do escritório, também tem uma startup de games. E quando a gente fala de toda essa construção, a PUC nos prepara para tudo isso. E o nosso curso de design tem também um grande diferencial, que é o fato de compreender que o design não é algo fragmentado. O design, há muito tempo, já há mais de século, faz parte da solução de problemas em inúmeras áreas que dizem respeito ao indivíduo, dizem respeito a um grupo de indivíduos, a sociedade, a família, a sociedade e até mesmo o planeta. Tem possibilidade de atuar em muitas dessas áreas e muitas vezes transita de uma área de atuação para outra área de atuação. Por quê? Porque ele tem no processo de formação aqui dentro da nossa escola, primeiro, o despertar para um exercício crítico, não é um raciocínio crítico, um pensamento crítico, o despertar para suas próprias potencialidades e, ao mesmo tempo, alimentado pelo ensino de método, método de trabalho, a possibilidade, então, desse trânsito com muito mais liberdade do que aquele que tem uma formação muito segmentada. Na década de 1990, exatamente em 98, houve uma proposta de criação de um curso de design e eu fiz a equipe, fiz parte da equipe que criou esse curso e foi inaugurado em 1999. Então, já tem 20 e tantos anos, mudou praticamente a minha vida, a minha carreira, porque estava, assim, quer dizer, ingressei em uma área muito, assim, para mim, animadora. Comecei a trabalhar dia e noite em função disso, para poder consolidar esse curso de design. Além das teorias que a gente aprende, que os alunos deveriam assimilar, eles conseguem usar essas teorias, todas as informações na prática, desenvolvendo projetos. Eu iniciei o curso no ano de 2019 e finalizei no ano de 2022. Hoje, eu trabalho como design editorial numa startup chamada Social Brand. Eu escolhi a PUC principalmente pelo formato de grade curricular que eles tinham, que era bem variado. É um formato que permite uma certa autonomia para você ter contato com diversas áreas do design e, assim, você experimentar um pouco desse mercado e se profissionalizar naquilo que mais você tem afinidade. Atualmente, eu trabalho na área de desenvolvimento de imobiliário, onde a gente parte por todas as etapas, desde a criação, desenho, execução e venda dessas peças, que são comercializadas via e-commerce, via loja física, e projetos exclusivos, onde a gente atende a necessidade e a demanda de cada empresa. Escolher a PUC foi muito fácil, porque, além de todo esse nome da PUC em si, de todo esse peso da universidade, da instituição PUC, o curso de design é muito atrativo. O design, a nossa metodologia é utilizada aqui, porque a gente acaba virando profissionais que somos treinados para solucionar problemas. Então, isso faz com que a gente utilize todas as áreas do design, tanto comunicação, quanto produto, quanto ambiente, para poder trazer uma solução concreta, ouvir as dores do cliente, ouvir as dores das pessoas e poder trazer uma solução ideal para isso. O curso de design da PUC é um curso generalista. O que isso quer dizer? Você pode trabalhar com design de ambientes, com design de produto, com design de comunicação, com design gráfico, com design de moda, com design de maneira geral. O design formado pela PUC pode atuar na área de ambientes, desenvolvendo espaços específicos, pensando ainda nessa questão da acessibilidade. Ele pode desenvolver produtos, ele pode desenvolver cadeiras, ele pode desenvolver próteses, ele pode desenvolver artefatos específicos para necessidades específicas. Ele pode pensar também em trabalhar com design gráfico ou design de comunicação. E eu escolhi a PUC pela proposta do curso ser design pleno e a gente ter a possibilidade de explorar várias áreas diferentes do universo do design por causa dessa multidisciplinaridade. Eu acredito que aqui no curso a gente tem pessoas de diferentes áreas, com diferentes hobbies, tem fotógrafos, tatuadores, ilustradores e acho que essa vivência do meio acadêmico com pessoas tão diversas, no meio criativo também, influencia muito. Juntamente com os professores, a gente tem uma visão bem ampla do que é esse universo criativo. Desde que eu comecei a entender sobre faculdade, que eu já estava num nível mais avançado no ensino médio e que os professores começaram a falar, tipo assim, olha, você tem que se preparar para um nível superior, a minha vontade sempre foi PUC. Assim que eu entrei, eu percebi que esse curso é um curso que é o futuro, por causa que o design, ele abre muitas portas agora, é uma área que está entrando muito em ascensão no mercado. Você se sente muito acolhido com o corpo docente, a coordenadora do curso, os professores, são todos muito educados, você se torna realmente próximo, amigos deles e isso é uma experiência que a PUC traz. A gente apresenta um curso que, inclusive, tem uma autonomia para o nosso estudante organizar a sua formação dentro de uma grade que tem uma perspectiva única e também possibilidades de organização de forma autônoma, onde o estudante vai escolhendo algumas disciplinas para, de acordo com as suas afinidades, dentro do contexto do design como um todo. Então, ele vai, ao longo da sua formação, acessando disciplinas optativas, essencialmente práticas, em que eles vão tendo a oportunidade de aprofundar conhecimentos que vão direcioná-los a também áreas específicas, como o design de produtos, o design de ambientes e o design da comunicação ou design gráfico. Então, a perspectiva integradora vai nos possibilitar que o estudante se amplie em sua atuação no mercado de trabalho, trazendo um potencial competitivo nesse sentido e possibilitando uma abrangência de áreas, entendendo que a gente trabalha com perspectivas de futuro, de um momento em que seja possível trabalhar com habilidades que você possa aplicá-las em movimentos, em locais que talvez ainda não estejam formatados na nossa atualidade.